Olá, tudo bem? Eu vou demonstrar pra vocês esse relógio aqui da Cinex, tá? Ele é o modelo 21-16, ele é em madeira, com detalhes em PU, né? Esse aqui não tem os cristais, que nem o modelo menor, o 21-5-13 e o 21-5-4. Ele é bem elegante, ele é diferenciado e ele toca a melodia Westminster, tá? Bem suave, bem harmonioso. Vou demonstrar pra vocês, então. É somente nas horas inteiras, tá? Quando for 10 horas, ele vai bater as 10 vezes e ele toca a melodia somente nas horas inteiras também. Ele tem ajuste de volume, ele já tá no ajuste máximo aqui, tá? Tem como deixar bem silencioso, caso você queira, tá? Mas ele é bem, costuma ser bem discreto. Este relógio, ele possui uma fotocélula que quando você apaga a luz do ambiente, ele não toca. Então, se você quiser que ele silencie à noite, esse ambiente, ele tem que ficar escuro à noite. Se for um ambiente que fica luz ligada 24 horas por dia, ele vai tocar às 24 horas, ok? Vou demonstrar mais uma vez pra você ouvir ele. Aqui é espelho. Obrigada.